E o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, defende que o grande desafio da língua portuguesa hoje em dia é se afirmar como língua de negócios um fator facilitador de criação de riqueza, investimento em pesquisa e inovação e partilha de conhecimento. Tudo isso junto, no entender do chefe da diplomacia cavordiana, poderá promover a melhoria das condições de vida dos cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, Figueiredo Soares afirma ser preciso um investimento maior em políticas públicas de ensino e aprendizagem do português, seja como língua primeira ou segunda, e acrescenta que a contribuição do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, ILP, concede-se na cidade da Praia, pode e deve ser determinante na implementação de programas e projetos que promovam a massificação do uso da língua portuguesa na Cplp e a sua internacionalização.